Música Saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem vindos a mais um vídeo É, eu estou empolgado, sim, eu estou empolgado Vocês já viram nos últimos dias aí o unboxing do Moto G7 Plus E agora eu estou aqui com vocês para o unboxing do Moto G7 Power O que eu honestamente vou dizer para vocês é, de cara Deve ser o smartphone mais vendido da linha G7 Por quê? Porque o destaque dele é a bateria São 5.000 mAh de capacidade aqui E pelos testes que o pessoal já está fazendo, né O pessoal do celular está fazendo o teste com ele aí Dois dias de uso, brincando Então assim, vamos ver se isso vai se confirmar na minha mão Eu acho que vai Parece promissor Seja como for, vamos direto para o unboxing dele aqui Como eu falei, essa caixa aqui lembra bastante a caixa dos dispositivos anteriores Lembra um bocado a caixa do Moto G6, da linha Moto G6, né A diferença é que aqui a gente tem meio prateado, né O logotipo com o nome do celular e aqui em cima da empresa Na parte lateral, nada, aquelas informações aleatórias que a gente nunca liga, né E é isso aí, aqui na parte traseira também aquelas outras coisas aleatórias que ninguém dá a mínima Então, nós vamos aqui abrir agora Nós já temos de cara o novo telefone, tá Essa caixa abre para a lateral, assim como a da geração anterior Temos direto o Moto G7 Power, né, aqui na parte frontal Esse aqui é o azul índigo Lembrando que ele foi anunciado também em uma versão roxa, lilás Que não chegou ao mercado ainda e deve chegar ao mercado em breve Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto Esse é o Moto G7 Power Olha que bonitão, né É simples, mas bonito Simples, mas efetivo Parece ser vidro? Parece Mas não é vidro Você bate e você percebe que a sensação não é a de um vidro Isso aqui, assim como era no Motorola One e no Moto G6 É polímero de vidro Vamos dizer assim, de maneira geral Vamos falar assim, de forma grossa, grosseira É uma mistura de plástico com vidro, tá Vamos deixar assim Não é só isso, claro, é um outro tipo de material Mas ele é uma mistura de plástico com vidro A sensação é de plástico com vidro A sensação é de plástico com vidro Fica bonito com o vidro, mas ele é plástico Vamos deixar assim, tá certo? Então eu vou deixar o telefone aqui de lado E vamos para o resto da caixa Temos um nada Uma bela de uma aba Que não faz nada Não faz diferença nenhuma Então beleza Temos o novo fone de ouvido Que assim como a gente viu no Moto G7 Plus Também está presente aqui Como eu estou com um fone aqui do lado já Aquele mesmo fone de ouvido que eu mostrei para vocês no unboxing do Moto G7 Plus Aquele fone de ouvido que é de metal Você consegue ver aqui Um fone de ouvido novo Ele é de metal Aqui nós temos um botão Não tem controle de volume, tá Eu vou adiantar para vocês Ele não tem controle de volume É só para atender chamada Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui Que o foco não vai ajudar Olha lá Certo? E tem um microfone também Maravilha Então eu não vou nem tirar esse daqui Porque o fone é o mesmo, tá Dá para ver aqui que o fone é realmente o mesmo Então eu não vou nem tirar esse Vou usar um só O que mais que a gente tem? Temos a antena para televisão digital O Moto G7 Power conta com televisão digital Que a gente viu no Moto G6 Plus O Moto G6 Plus era o que tinha TV digital, se eu não me engano Se eu agora não tenho certeza Agora eu não lembro Mas aqui é a mesma anteninha, tá A mesma anteninha Com a porta P2 num lado Né? A porta P2 de um lado E com uma entrada P2 Opa, aqui Com uma entrada P2 do outro lado Ô meu Deus do céu Eu tenho que aprender a lidar com isso aqui Beleza? Então tá Então deixa essa antena de lado Temos ainda Um cabo USB tipo C, tá USB A numa ponta e USB tipo C na outra Diferente do G7 Plus que tem duplo USB tipo C Esse daqui é um carregador normal É a mesma tecnologia do G6 Eu acho que não vou nem precisar tirar esse daqui Porque tem outros cabos USB aqui Da Motorola USB tipo C dá para Motorola em casa Mas dá para você ver aqui Vamos ver se consegue Olha lá USB tipo C Beleza? Então USB tipo C e USB tipo A Deixa aqui Deixa eu tirar o carregador dele aqui Para mostrar para vocês É o mesmo carregador Turbo Power Da geração passada de 15 watts Tá legal? Não sei se o foco vai conseguir mostrar para vocês Mas Olha lá Não sei se vamos conseguir dar uma olhada aqui Olha lá Eu acho que dá para vocês verem aí Ele é um carregador de 5 volts 3 amperes 9 volts 2 amperes Ou 12 volts e 1.5 amperes Vou deixar aqui de lado também Temos a chave de extração Oh meu Deus A chave de extração do chip Tá A mesma chavinha de extração Do chip Para Que veio no Moto G7 Plus Inclusive vou até abrir daqui a pouco Manuais de instrução aleatórios Ninguém nunca dá a mínima Para esses manuais de instrução E a capinha Deixa eu tirar Ele vem com uma case na caixa Maravilha Uma case de TPU Tá Uma capa de TPU Normal Né? Normal Transparente Deixa eu colocar aqui Como é que fica Vamos lá Coloca aí cara Se eu sei que você é um telefone grandalhão Esse cara é um telefone grandalhão Gente Vou adiantar para vocês Ele é Grande por si só E ele é um pouco mais grosso Até por causa da bateria Né? Então aqui a gente consegue ver Ele na case Bonitão Né? Impactão Né? Tá lá Ele é na case Perfeito Então eu vou ligar ele aqui E eu volto Já já Antes da gente continuar Que tal deixar um like Nesse vídeo E se inscrever no canal Né? Assim você pode ficar De olho nos próximos vídeos Nos próximos conteúdos E ficar antenado Nesse mundo curioso De tecnologia Senhoras e senhores Moto G7 Power Né? Tá aqui Ligado Esse aqui É o Moto G7 Power A gente já consegue notar Né? De cara Dá pra gente notar aqui Ó O notch Que é maior Mais largo Deixa eu voltar Numa outra tela branca Que agora o Android Pie Ele tá com folia De que algumas telas Tem preto Tem branco Não sei o que Pará, pão duro Então lá Vamos lá Então aqui uma tela branca A gente vê o notch Ele é mais largo Né? Que o do Moto G7 Plus Mas É Parece Tomar menos espaço Em questão de profundidade Pra dentro do display Né? Mas ainda assim Um notchzinho Mais ou menos No tamanho do Zenfone 5 Como eu esperava Então Ó Eu falei pra vocês Do notch do Zenfone 5 É Que é mais ou menos O tamanho Do mesmo tamanho Do notch do G7 aqui O G7 Power Tem mais ou menos O mesmo tamanho Do notch Do Zenfone 5 Mas olha A borda inferior Ela é um pouco Mais grossa Que a do Moto G7 Plus Tá um pouquinho Mais grossa E ainda abriga ali O logotipo da empresa Tá? Pois é Então assim Aproveitamento ainda assim Tá bom Parece ser um bom Aproveitamento de tela Tem que ver como vai ser Usando né? Se isso vai incomodar Ou não Certamente não vai É o que O que eu me incomodo É o tamanho do notch Se o notch for grande Eu fico incomodado O tamanho de borda inferior Eu não ligo A gente tem aqui Na parte traseira Ainda né A câmera traseira única O flash de LED E o leitor de impressões digitais Tá? Na parte superior aqui A gente vê a porta P2 E um microfone Tá certo? E aqui embaixo Nós temos a porta USB tipo C Tá? Felizmente ele já conta aí Com USB tipo C Deixa Cara Eu tenho que aprender muito A lidar com esse foco Tá lá USB tipo C Beleza? Então Esse foi o unboxing Do G7 Power Eu vou usar Ele Vou abandonar Os meus dois telefones Que eu uso Como telefones principais Que são atualmente O S8 Plus E o Zenfone 5 Vou usar Somente esses dois aqui O G7 Plus E o G7 Power Eu espero que você tenha Gostado do vídeo Novamente Deixa um like Se inscreve aqui no canal Compartilhe com os amigos Deixe todas as suas dúvidas Nos comentários E nos comentários Dos próximos vídeos Que eu vou responder Sem nenhum problema Tá legal? Fique de olho Não sei quando vai ser o review Mas vai demorar um pouco Vai demorar um pouco Até porque Eu preciso realmente testar Porque eu gosto de testar Pra valer De usar pra valer Antes de dar um veredito Porque querendo ou não Estamos falando de algo Que você vai gastar caro Você vai pagar mais de mil reais De um produto E É um dinheiro suado Todo mundo sabe Que é difícil Você ficar gastando Mil e quinhentos reais Toda vez Todo ano Então a gente tem Que fazer análise Eu preciso fazer análise Direito Pra passar pra vocês Tudo aquilo Que vocês devem esperar Quando vocês Colocarem as mãos Nesse telefone Pra vocês fazerem As melhores escolhas Possíveis Esse foi o unboxing Então Nos vemos em breve Valeu Tchau, tchau 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 Tchau